O que não vai para o trono de jeito nenhum nesse carnaval? O que não vai para o trono de jeito nenhum nesse carnaval? O que não vai para o trono de jeito nenhum nesse carnaval? O que não vai para o trono? Ah, meu irmão, intolerância! Plus TV é muito mais da sua cara!